Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. É, vocês adivinharam o que eu ia fazer aqui, né? Eu vi que tem muita gente que acertou o projeto que eu ia fazer utilizando um transformador de micro-ondas. E o projeto que nós vamos fazer é o que está no título, né? Uma solda a ponto maneira pra caramba. Se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não sabe o que é possível fazer com o transformador de micro-ondas, esse é um dos experimentos muito show que dá pra fazer. Nós vamos ter uma série de experimentos com transformadores de micro-ondas aqui e com certeza você vai aprender muito sobre transformadores, né? A relação de tensão, a relação de corrente e também sobre eletromagnetismo. Então se inscreva, ativa o sininho, porque daqui a pouco o próximo vídeo vai ser a explicação desse projeto e como ele funciona. Ah tá, e se você está procurando, galera, aumentar sua renda, ou se você está procurando simplesmente aprender por aprender, nós temos um curso de manutenção pra celular que está fazendo muito sucesso. O link está aqui na descrição, as aulas são gravadas numa assistência técnica de verdade, uma assistência técnica que funciona, que fez sucesso. O curso te dá um certificado e eu tenho certeza que você vai aprender muito lá e quem sabe, talvez, dependendo de você, aumentar sua renda. E temos uma novidade, nós criamos nosso próprio site de vendas pra tentar deixar os produtos mais baratos e, claro, também pra ter o nosso próprio site. Se você quer conferir os produtos, se você quer comprar a CNC, o link está aqui embaixo na descrição e ela está com 12% de desconto. O preço está show de bola, então confere lá como ficou a nossa loja e aproveita e leva uma CNC pra você montar um projeto super massa e ainda ajudar o nosso canal. E se você quiser comprar componentes eletrônicos com bom preço, acesse o Baú da Eletrônica, o link também está na descrição. Eles estão com ótimos preços pra você comprar os seus componentes eletrônicos. Primeiramente, eu queria agradecer ao pai do Henrique, que pensou, né, que pegou um transformador em micro-ondas e pensou, ó Henrique, leva pro Marlon lá pra ele fazer um projeto maneiro e sem ele ter levado esse transformador a gente não teria feito esse projeto. Então, muito obrigado ao pai do Henrique e o Henrique que trouxe de Floripa pra cá. E como prometido, lá naquela postagem que eu fiz na comunidade do YouTube, se vocês não conhecem, é só acessar, sabe? Você vai no canal Marlon Nard, clica, clica em comunidade, vocês vão ver as postagens. As postagens que eu faço aparecem na barra que você rola do YouTube, sabe? Você vai rolando, vai vendo os outros vídeos de outros canais, de repente aparece no meio. Eu fiz lá um desafio, falei que quem adivinhar o projeto que eu vou fazer com esse transformador, vai aparecer o nome e a foto do perfil do Google, lá dos comentários aqui. E teve muita gente que acertou, muita gente que adivinhou os outros projetos que eu vou fazer com o transformador. E como prometido, tá aí todo mundo, tá aí a imagem de todo mundo que acertou nos comentários. Muito obrigado a todos que participaram. Esse canal tem realmente pessoas inscritas de alto nível, no que tange a experiência, já poder olhar um projeto e surgir várias ideias do que dá pra fazer com ele. Eu sei que o secundário removido foi uma dica do caramba, né? Por que o Marlon removeu o secundário? Então ele não vai trabalhar com alta tensão, vai trabalhar com baixa tensão e alta corrente. Só o da ponta, né? Boa sacada. Bom, pessoal, pra quem não conhece, esse daqui é o transformador de micro-ondas. Ele é responsável por gerar os 2.000 volts, né? A alta tensão para o Magnetron. Esse filamento vermelho, ele gera apenas 3 volts pra alimentar o filamento do Magnetron. Vou mostrar pra vocês como que é o esquema elétrico. Vocês podem ver que o primário, ele é 127 ou 220 volts. O secundário é em torno de 1.000 volts. E ali ele tem um relamento terciário, né? Que seria apenas de 3 volts. Eu abri e tirei a carcaça pra vocês darem uma olhada no enrolamento secundário. Olha só como ele é fino. O fiozinho é fino e ele é bem encapado, depois ele tem alta tensão. Depois a gente vai cortar dessa forma que o nosso objetivo é remover. Reparem como que ele fica após cortado. Você tem que cuidar pra não machucar o enrolamento primário. Olha só como que é o enrolamento, aquele terciário aí, usado pra gerar os 3 volts, né? A gente vai furar com uma broca para tentar remover o fio de dentro, que é bem difícil. Não dá pra tirar só batendo. Então vai com uma broca, faça esses dois furos. Depois com uma chave de fenda, remova o resto. Você corta o outro lado também. Vai ficar mais fácil de remover. Vocês podem observar como que ficou. Foi tirado o fio, só que falta tirar um enrolamento de 3 volts. Então vamos bater nele. Cuidar pra não amassar que tem uma chapinha metálica. Olha só como ficou depois de removido. A gente vai precisar de um pedacinho de madeira, de MDF, na verdade, que tenha mais ou menos 45 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura aí, mais ou menos. A espessura eu usei 15 milímetros. Você vai precisar de um cabo de secção nominal de 25 milímetros quadrados, tá? Esse cabo é responsável pela alta corrente. E vocês vão colocar do jeitinho que eu tô fazendo aí no vídeo. A gente vai dar somente uma volta e meia. Olha só. Ficou desse jeito, galera. Aqui você vê duas, mas ali você só vê uma. Tem uma volta e meia. Você pode reparar que o fio sai pro lado que não está os conectores dos 220 volts. Porque no meu caso, esse meu transformador é 220 volts. Aí a gente vai fixar, parafusar ele. Agora com outro pedacinho de madeira de 11 centímetros por 9,5, também espessura 15, vamos colar dessa forma aqui, ó. Na frente do transformador, um pouquinho antes dos cabos. Eu só vou reforçar, porque ela vai ter que aguentar bastante força. Relativa força. Agora com outro pedacinho de madeira de 26 centímetros por 5,5, nós vamos colocar uma dobradiça dele e na forma que você vê no vídeo, vamos parafusar desse jeitinho aí. São dois parafusos para fixar a dobradiça. Nós vamos precisar de um barramento de alumínio. Esse daqui tem 2,2 centímetros de largura por 3 milímetros de espessura. Vamos marcar o tamanho de 25 centímetros e depois vamos cortá-lo. Vamos marcar o centro dessa forma que você vê para que a gente possa fazer as coisas alinhadas. Depois, nós vamos colocar o barramento de alumínio ao centro e fazer dois furos nele com broca de 5 milímetros. Esse parafuso que eu vou colocar aí, ele tem 6 milímetros de espessura por 40 de comprimento. Vou utilizar novamente a broca 5 milímetros para poder marcar os furos onde ficarão os parafusos de fixação. Vou terminar de furar até sair do outro lado. Ali nós vamos utilizar dois parafusos como esse, que é um parafuso de 4,5 milímetros de espessura por 60 de comprimento com duas porquinhas do tipo borboleta e mais uma porquinha comum. A gente vai fazer um furo com a broca 10 milímetros para que a cabeça do parafusinho fique escondida. Utilizando mais as duas porquinhas comuns vamos prender o parafuso dessa forma. Agora, vamos colocar uma porquinha borboleta só que virada de cabeça para baixo. Os dois parafusos. Depois, colocar o barramento e por fim, as outras duas porquinhas borboleta. Vamos inserir o parafuso com uma porca. Nós vamos utilizar esse terminal sapata para cabos de 25 milímetros para poder deixar mais bonito e claro para que a transferência da carga do cabo para o barramento seja feita da sua forma total. Basta colocar e prender de acordo com o vídeo. Estou utilizando uma licada de pressão para me ajudar a apertar que tem que ser bem apertadinho. Agora eu furo com broca 6 milímetros e prendo o terminal sapata ali utilizando um parafuso de 6 milímetros de espessura por 20 centímetros de comprimento. Eu pego mais um parafuso que foi usado para a ponta do terminal faço um furo de 6 milímetros e insiro ele da mesma forma que o outro. Depois, com o terminal sapata nós apertamos bem e colocamos, prendemos no outro barramento. Basta passar o parafuso dessa forma e prender no terminal. Não precisa apertar agora. Agora nós vamos fixar o barramento na madeira. Para isso, eu vou fazer dois furos com broca de 5 milímetros e vou utilizar um parafusinho que tem 16 milímetros de comprimento por 4 de espessura para poder parafusar dessa forma que você vai ver aí. Primeiro eu vou prender aqui porque já que ele fica num ângulo de 90 graus vai facilitar para mim colocar. Lembre-se do nosso curso para manutenção de celular, galera que te dá um certificado você pode ganhar uma renda extra com ele. O link está na descrição. Também tem o nosso site. Nosso novo site de vendas você pode conferir lá as CNC's. Só clicar no link na descrição também. Vamos pegar o barramento vamos colocá-lo desse jeito e verificar se este parafuso da ponta que vai ser usado na solda coincide com o outro. Depois eu vou marcar com o lápis a posição dos parafusos e vou vir com o parafuso que eu tinha citado antes o M4 por 16 vou parafusar aonde eu tinha feito aqueles dois furos no barramento para poder fixá-lo. Agora com o terminal do nosso cabo eu vou prendê-lo bem que eu tinha soltado antes porque ele estava meio que atrapalhando agora você pode prender. Eu coloquei um cabinho de madeira que a gente fez utilizando a furadeira e lixa no MDF também você faz o cabinho do jeito que você quiser colei com cola quente mesmo tudo aqui para ficar bonitinho. Agora nós vamos pegar um botão normalmente aberto que ganha pelo menos 3 amperes em 250 volts e eu vou soldar dois fios nele de um metro cada esses fios aí são de um milímetro. Vamos passar espaguete termo-retrate para ficar bem caprichado e depois colar ele no cabo do jeito que você preferir para ficar mais fácil de acionar. Vou utilizar a Super Bonder para levar o cabo até o final vou fazer bem ajeitadinho demora um pouco mas vale a pena o resultado. Agora utilizando o cabo de força nós vamos utilizar ele para fazer ligação em série com o primário do nosso transformador. Vou simplesmente prender o cabo utilizando uma cantaneirinha que eu abri ela e vamos parafusar ali. Soldar um fio do cabo num terminal do transformador vou soldar um fio do botão e no outro terminal do nosso transformador do primário e o fio que sobrou tanto do cabo de força quanto do botão a gente solda junto. Simples assim é uma ligação em série com o botão com relação ao primário do nosso transformador. E está pronta a nossa máquina vocês podem ver que ficou bem ajeitadinha bem show comenta aí nos comentários o que você achou sobre ela e ela realmente funciona galera vocês podem fazer muitas coisas conforme nós vamos ver agora. Música 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 Se você assistiu até aqui você conferiu como construir lembre-se que teremos um vídeo com a explicação do projeto que vai ser em breve então já se inscreve aí para você não perder esse vídeo lembrando também que nós temos o curso para manutenção para celular aqui embaixo só clicar lá você recebe um certificado depois que termina o curso e temos a nossa loja com o preço da CNC que está imbatível chega lá e confere muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco Música 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 Música